DJSB8 é o brabo da putaria Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7, ela quer os 5x7 Jogado na minha cara, então vou ter que levar Jogado na minha cara, então vou ter que levar A gente mostra o seu filho, a gente mostra o seu filho Valeu, eu sou pior, valeu, eu sou quem mandaram Valeu, eu sou quem mandaram Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7, ela quer os 5x7 Jogado na minha cara, então vou ter que levar Jogado na minha cara, então vou ter que levar